No vídeo de hoje eu vim aqui falar de uma coisa que eu tenho certeza que você vai se identificar em casa Que é pagar a língua Quantas vezes você já falou que nunca usaria, que nunca faria, mas já fez Eu falava tipo, nossa nunca vou usar isso, nossa nada a ver comigo Nossa acho lindo nos outros, mas em mim nunca vai ficar bom Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as coisas principalmente de moda e maquiagem Que eu falei que eu não ia usar, que eu não ia comprar e que eu quebrei a cara Paguei a língua Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim que é super importante Também se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever E sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui E também compartilha esse canal com seus amigas e seus amigos que você acha que vão gostar daqui também Primeira coisa de beleza que eu achei que eu não ia usar e que eu não gostava E que eu olhava assim nos outros É aquele tipo de coisa que você olha na pessoa e fala Nossa, muito bonito, mas nunca vai combinar comigo Era batom vermelho Eu tinha uma coisa com batom vermelho porque eu achava que não ficava bom em mim Que não realçava ou realçava demais E eu acho que na verdade eu estava um pouquinho com vergonha de usar Um pouquinho me sentindo muito chamando a atenção com determinado item de maquiagem Batom vermelho pra ir no shopping eu ficava tipo assim Como assim? Não, batom vermelho é pra casamento E hoje em dia eu passo batom vermelho pra ir pra padaria E eu não estou nem aí Se eu estiver me sentindo bonita é isso que importa Se você gosta, se você se sente bem Passa o seu batom vermelho e vai pra padaria Segunda coisa Vou continuar aí na parte da beleza Que eu achava que eu não ia usar Era esmalte nude E aí gente? Se você assistir meu vídeo aqui de esmaltes favoritos Muitos, muitos, muitos eram esmaltes nudes Eu achava que nude não combinava comigo Porque eu sou muito, muito, muito branquinha E aí todas as vezes que eu ia assim numa manicure Alguma coisa assim e passava Eu achava que eu ficava apagada, sabe? Parecia que eu não tinha passado nada Porque na minha cabeça Quando era muito mais escuro que eu Não era nude E aí eu fui entendendo que tem nuances de nude, né? Né? Então E aí eu fui entendendo que tipo Não, pode ser um nude um pouquinho mais rosado Pode ser um nude um pouquinho mais marrom, sabe? E eu não usava nem batom nude também Eu achava que batom nude não ia ficar bom Enfim, não era nem só esmalte Era tudo nude Eu achava que as coisas nudes não iam ficar boas em mim Por causa do meu tom Por ser muito branquinha E hoje em dia eu amo Amo batom Amo esmalte Amo sombra Enfim Eu sou apaixonada por coisas nudes Próximo item é de moda E eu acho que vocês não vão acreditar nisso Que eu vou dizer aqui pra vocês Mas o outro item é tênis Sim, eu preciso contar rapidinho Aqui pra vocês a história da minha vida Assim, rapidinho Aquelas que falam rapidinho E demoram 10 minutos contando Mas, gente Quando eu era, sei lá Quando eu tinha 10 anos Eu amava tênis Eu andava com o All Star Pra baixo, pra cima Tipo, em todas as ocasiões Em todos os eventos Aí eu comecei a entrar numa fase adolescente Pode dizer assim Com 12, 13, 14 anos Assim Que eu não gostava de tênis Achava que tênis não era arrumado Que não ficava bonito E, enfim Não sei de onde eu tirei isso da minha cabeça Talvez históricos, culturais Da nossa sociedade Aquelas Mas, enfim O importante é que eu achava que não combinava mais comigo Porque eu era menina da sapatilha agora E ainda bem que isso mudou Porque eu não aguentava mais usar sapatilha É muito desconfortável Machuca muito meu pé Assim, eu sei que as pessoas amam usar sapatilhas Mas o meu pé, ele é muito problemático E aí, quando eu aceitei de volta o tênis na minha vida Foi, tipo assim, revolução Mudou a minha vida Que é muito bom É muito lindo Fica super arrumado Fica super estiloso Eu já fui pra festa Que tava todo mundo de salto E eu tava de tênis E eu não me arrependi Eu fiquei, tipo assim Ah, tô maravilhosa Não tô sentindo dor no pé Mas é lógico Tem ocasiões que a gente gosta de usar salto E a gente usa Eu amo usar salto também E eu uso Mas eu achava que, assim Não dava pra usar tênis, sabe? E eu sinto que ele dá esse realça De estilo a mais pro look, sabe? Um toquezinho ali Bem... Sutil Que fica lindo Então, queimei a minha língua Assim, não paguei Eu queimei total nesse item Próxima coisa Também é polêmico E aí pode ser que você esteja assistindo esse vídeo E fale Nossa, não vou usar isso Daqui a pouco você vai falar Paguei a língua junto com a Milena Que é mule Gente, eu nunca achei que eu fosse usar mule Porque quando começou a onda do mule Eu olhava e falava Quem inventou isso? Pra quê? E hoje em dia É um dos meus sapatos favoritos Um dos sapatos que eu tô mais usando E todas as referências que eu pego de mule Eu falo Nossa, eu quero fazer esse look Ou nossa, isso vai ficar lindo com mule Eu amo É muito confortável Como eu tô dizendo pra vocês O meu pé é super problemático Então assim Sapatos que são confortáveis Ganham pontos e estrelas comigo Tipo nível 5 Então assim Eu achava que eu nunca ia usar Eu olhava nos outros Eu falava Do primeiro eu achava que era horrível Depois eu falava Pode ser Nos outros Não em mim E aí eu comprei E não me arrependo Nem um pouco Eu amo Eu sou apaixonada De verdade Próximo item É um item que eu tenho certeza Que você vai falar assim Como assim esse era um item Que você não gostava Mas era saia jeans Eu não gostava de saia jeans Principalmente saia jeans Assim colada Sabe? Eu achava que Ai, muito desconfortável Eu sempre fui uma pessoa Muito do conforto Muito, 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 muito Hoje em dia Eu prefiro mil vezes Saia jeans do que short Eu acho que a saia jeans Você pode sair à noite Você pode sair de dia Você pode pra qualquer lugar É um item super coringa E eu realmente sou apaixonada Por saia jeans Se você for abrir meu armário Eu tenho saia jeans da Minnie Eu tenho saia jeans normal Liza Eu tenho saia jeans de cintura alta Eu tenho milhões de saia jeans Porque eu amo E eu realmente uso E é um dos itens Que eu mais me sinto bem de usar Sabe? Eu acho que é super importante A gente ter itens assim no armário Itens assim na vida Acho que todas as nossas roupas Tinham que ser assim, né? A gente se vestir E achar incrível Mas sempre tem um item assim Que é um pouquinho mais especial Do nosso armário Que a gente se sente ainda mais incrível Com aquele item Hoje em dia Eu não acho que é o item Mais confortável do mundo Sendo bem sincera com vocês Porque eu me mexo muito Me mexo E eu não gosto de coisa que me prenda Mas aí eu aprendi A comprar determinadas saias Que não me incomodam Que me deixam confortáveis Mas Eu não queimei a língua No quesito de conforto Porque ela não é a coisa Mais confortável do mundo Ainda assim E a última coisa É um dos meus itens favoritos E eu já fiz vários vídeos Aqui no canal sobre isso Eu vou deixar nos créditos Pra vocês assistirem Que é Mami Jeans Que queimação de língua é essa, hein? Quando eu cheguei em Portugal Quando eu cheguei no intercâmbio Eu via várias meninas Usando Mami Jeans E eu amava Eu achava super bonito nelas Mas eu falava Nossa, tem um quadril largo Tem um quadril grande E aí eu resolvi Arriscar E comprar uma Mami Jeans Experimentar uma Mami Jeans Eu lembro que Quando eu comprei Eu tava tão insegura De tipo Não sei se isso vai funcionar Não sei se isso vai ficar bom Que eu não tirei a etiqueta Porque lá em Portugal Você pode fazer isso Você compra o item Se você não gostar Você pode devolver o item Então não é assim Você perdeu o dinheiro Não Se você não gostar Você vai lá E eles te devolvem o dinheiro E aí eu falei assim Vou usar uma vez essa calça Não vou tirar a etiqueta Não façam isso Primeira vez que eu usei Eu tava me sentindo Incrível Maravilhosa Eu amei E hoje em dia Eu só quero comprar Ou Mami Jeans Ou calça de cintura alta Que eu também achava Que eu não ia usar Que não era pra mim E hoje em dia É só o que eu tenho Dentro do meu armário Porque eu finalmente Encontrei a calça que eu amo Então assim Se livra dos preconceitos Que você tem Por causa De vários motivos Poderíamos ficar aqui Horas falando Poderíamos Mas assim Vai Testa Experimenta Experimenta com uma blusa Experimenta com uma outra coisa Leva algum item Que você gosta muito Sabe? Tenta a possibilidade Porque se permita Se sentir linda Maravilhosa Com itens que você julgava Que não eram tão certos Pra vocês Na verdade assim A gente queima a língua total E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostado de ver aí As coisas que eu achava Que eu não ia usar Eu acho que todo mundo Tem um pouco disso De julgar Antes de saber E a gente vai lá E queima a língua Então esse vídeo É pra gente perceber Que a gente não pode julgar Que a gente não pode falar Nunca usaria isso Porque daqui a pouco Você pode queimar a língua Eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou Não esquece De deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal Pra você sempre acompanhar As novidades E a gente ficar ainda mais juntinho E a gente se vê No próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau